A festa só foi cumprida, a data do Salvador, é Deus que se manifesta e vem para a luz do mar. Salve-nos com muita festa, as vidas que vão chegar. Sua voz se clama no deserto, sua voz se clama no deserto, preparai, 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 os caminhos do Senhor. Preparai, 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 os caminhos do Senhor. A gruta se enche de paz e de luz, nasceu para nós o bem-vindo Jesus. Música 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 Música